Ela falou, acabou. Arrumei outro rapaz e vê se me deixa em paz. No zap me bloqueou. No meu peito ela cravou, uma faca que foi correndo. A faca fui removendo, no lugar botei uma cunha. Só meu quarto é testemunha do quanto eu estou sofrendo. Quinze anos de história. Ela acabou no segundo. E eu virei um vagabundo, refém da nossa memória. Uma vida ilusória era a que eu vinha vivendo. Agora estou padecendo da cabeça até a unha. Só meu quarto é testemunha do quanto eu estou sofrendo. Ela está iludida por uma nova paixão. Porém, esta ilusão é uma ilusão perdida. Ele tem outra na vida. Ela quem saiu perdendo ao me deixar roendo e por me matar na unha. Só meu quarto é testemunha do quanto eu estou sofrendo. Mas deixa o tempo passar. Pois assim, ele passando, aos poucos vou me curando. Tudo vai cicatrizar. Então irei procurar alguém que esteja querendo. Pois assim, se envolvendo, outra história se rascunha. Só meu quarto é testemunha do quanto eu estou sofrendo. Pedro, o poeta.